Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo de fubá cremoso que é uma delícia. Então aqui ó, eu vou usar xícara de 220 ml. Aqui eu tenho meia xícara de farinha, uma xícara de fubá, duas xícaras de açúcar, faltando um dedo para encher cada uma. E aqui eu tenho três ovos, mas meus ovos são aqueles duplos, então ficou seis geminhas, mas elas são bem pequenininhas. Um litro de leite, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina, uma colher de sopa de fermenta em pó, meia xícara de queijo, estou usando queijo parmesão ralado e 50 gramas de coco sem açúcar. É tudo no liquidificador, gente. Então aqui eu vou colocar os ovos, o açúcar, o leite. O copo do meu liquidificador é grande, gente. Ó, o leite, a manteiga e vou bater bem. Gente, ó, bati a farinha e o fubá não vai caber. Eu vou colocar o queijo e o coco e vou bater um pouquinho e aí a gente vai misturar na tigela. Porque mesmo o meu liquidificador sendo grande, gente, ó, não coube. Ó, aqui numa tigela eu vou peneirar o fubá, porque não cabe no meu liquidificador, gente. Vou peneirar o fubá e a farinha aqui pra gente misturar a nossa mistura do liquidificador, ó. Então, eu pus o fubá, agora eu já posso pôr a farinha. Agora, agora eu vou colocar o líquido aqui e misturar com o fuê. Colocar um pouco, gente, porque até aqui tá... É... O meu tigela tá pequeno, ó. Gente, ó, misturei. A massa desse bolo é bem líquida, porque... Pra criar a cremosidade dele. Agora eu vou colocar o fermento em pó, misturar. Aqui nessa forma, ó, ela é de 35 por 24. Eu untei com manteiga, pode ser manteiga, margarina. Vou despe... E enfarinhei. Vou despejar a mistura. Esse bolo é bem líquido, assim mesmo. E vou levar o forno a 180 graus. Gente, o bolo assou por 40 minutos. Meu forno é torto, gente. Eu não consigo acertar meu forno. Assou por 40 minutos. Aí eu fiz o teste do garfo. Não saiu molhado. Agora eu vou esperar ele amornar. Gente, ó, o bolo já amornou. Eu tirei essa primeira faixa. Porque agora eu vou partir aqui, ó. Pra mostrar pra vocês o tanto que esse bolo fica lindo e fica gostoso, gente. Olha, olha o creme aqui dele, gente. Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.